Nas horas difíceis da vida eu pude cantar As notas mais lindas que existem no ar O mundo inteiro em mim não acreditava E às vezes zombava dizendo Onde está o teu Deus Dentro do meu coração havia uma guerra E mesmo cansado eu insisti em lutar E quando rastejava no chão, caído ao solo Eu senti suas mãos me pegarem no colo Essas mãos eram de Jesus Jesus Mãos, o Deus forte Descobri o porquê De ter forças pra lutar e pra vencer Lute A guerra não está perdida Há uma esperança na vida Foi Deus quem deu pra você Lute E não olhe de lado Esqueça o seu fracasso Olhe em frente e vai Lute A guerra não está perdida Há uma esperança na vida Foi Deus quem deu pra você Lute Lute E não olhe de lado Esqueça o seu fracasso Olhe em frente e vai E quando rastejava no chão, caído ao solo Eu senti suas mãos me pegarem no colo Esqueça o seu fracasso Essas mãos eram de Jesus Jesus Mãos, o Deus forte Descobri o porquê De ter forças pra lutar e pra vencer Lute Lute A guerra não está perdida Há uma esperança na vida Foi Deus quem deu pra você Lute E não olhe de lado Esqueça o seu fracasso Olhe em frente e vai Lute Lute A guerra não está perdida Há uma esperança na vida Foi Deus quem deu pra você Lute E não olhe de lado Esqueça o seu fracasso Olhe em frente e vai Lute Lute A guerra não está perdida Lute Há uma esperança na vida Foi Deus quem deu pra você Lute E não olhe de lado Esqueça o seu fracasso Olhe em frente e vai E vai E vai